Os escorpiões estão muito adaptados ao ambiente urbano ou periurbano. Locais quentes, úmidos, com presença de entulho e lixo, são propícios para a proliferação deste animal. É importante lembrar que temos escorpião em todo o estado de São Paulo, mas em maior frequência no interior. E as principais medidas para se evitar a proliferação e o aparecimento desses escorpiões é manter os jardins e os quintais limpos, evitando o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção. Limpar periodicamente os terrenos vizinhos, que são aqueles terrenos baldios, que também propiciam a proliferação deste animal. É importante sacudir roupas e sapatos antes de usá-los, evitando com que o animal pode estar dentro do seu sapato, por exemplo. Não colocar as mãos em buracos, em pedras, mexer em troncos de árvores. Isso é importantíssimo. Usar telas nos ralos, no chão, das pias e até mesmo nos tanques. Isso são medidas importantes para prevenir a proliferação do escorpião na sua casa ou ali no ambiente no qual você conviva. É importante lembrar também que no estado de São Paulo, hoje, nós temos 211 pontos estratégicos distribuídos em todo o nosso território com soro anti-veneno. Então, caso você identifique que foi picado por um escorpião, busque uma unidade de saúde mais próxima da sua residência o quanto antes. Lá você será orientado do que fazer.